Eu tava vendo aqui, eu tenho que usar mais vermelho, não é não? Concordam? Hum? Eu uso tão pouco, se é vermelho ou vinho? Acho que vinho, né? Cara Eu vou ali visitar o John Vlogs e a Mayara Comer um churrasquinho lá Porque carne eu posso comer, né? Proteína, eu tenho comido muito pouco Ele mandou uma foto num churrasco bonito Olha que legal, esses tênis, né? Por dentro Como se fosse uma palhada Só madeira, entendeu? Mas não é desconfortável, não Além, comida com tudo Eu amo quando o Elio manda esses tênis assim Fez o que hoje? Domingo? Hum? Almoçou com a família Porque domingo é um dia mesmo que não tem muito o que fazer não, né? Antes eu não gostava nem a pau do domingo Sério Ainda eu gostava Conseguiu realizar algum sonho financeiro? Agora com a sua venda pro SBT? Ai, sonho financeiro Ainda não, porque meus sonhos são muito grandes Com a fazenda também Além do SBT com a fazenda Financeiramente, assim, algum sonho que você... Não, porque meus sonhos são grandes Eu sonho alto Você profetiza? Isso Eu sonho com uma mansão de 15 milhões que eu vou comprar ano que vem Caramba É, eu sonho com isso Carros, 4, 5 milhões Cada carro, 2, 3 milhões Essa é a lei da atração que você faz Vamos sonhar, vamos sonhar direito, né, gente? Funcionou Eu não saí lá de Nova Iguaçu Minha mãe lá da Rocinha pra sonhar pequeno Você é da Rocinha? Minha mãe Quem das três está mais viciada? Aponte Se ligue na vida não Se oriente não Vai, assim que começa Hoje, um domingo Quem for brincar Brinca só no Esporte da Sorte ou na Beth Chama a família Estão bebendo Cada um dá um troquinho Ganhar, ganha todo mundo Entendeu? Você já ganhou quanto, Cássia Regina? A última vez que eu joguei ganhei 90 Você botou quanto? 10 reais Sabe a hora de parar, querida? Sim Sabe Agora um dia eu não parei não Eu perdi os 150 Achei pouco Entendeu? Mas esse aqui Vai jogando, já vai sacando Esse aqui é o Canguruzinho Que é Esporte da Sorte, tá, gente? Olha na Beth O único que o Carrinhos Maios divulga Porque se eu não divulgar Bota o meu aí no monte de cara de chinês Que não sou eu Fica você se um esculhambando Eu achei um que é o menos pior Que é o que tá na Globo Que é o que tá nas coisas Que é tudo é jogo, né, querida? Tudo é jogo Deixa eu só uma A última 75 Parar ou continuas? Continua Gente, a gente perde tudo nisso, viu? Perde tudo É o segredo é saber, tipo assim Eu sempre digo Brinca com a família Chama as pessoas Vai botar o seu dedo Todo isso e lascar Gente, vocês sabem que a coisa que eu mais gosto de comer É sopa, né? Ave Maria Isso aqui tá um picantezinho Não tem Só que a mulher fez sem Sem macarrão É só verduras e coisa Gente, ave Maria Olha, quer me apaixonar Faço uma sopinha picante Cadê, Boris? Me conta Rapaz E é o carro do Batman, é? Esse é do Batman mesmo Esse é Pretão Olha o Black Olha os detalhes Mostra ele pra gente Fala um pouquinho dele pra gente Esse é um Lamborghini Evo Que é a última geração Das Lamborghinis Huracan É É um carro que tem Dois acessórios muito bons Pra você ter no carro Desseportivo Aqui sai fogo, é? Sai fogo? Ele tem um escape Um escape esportivo Que ele sai uma labareda de fogo até aqui Se eu conseguir colocar uma câmera Aquela GoPro aqui Você consegue visualizar E esse era o bolo de fibra de carbono Tá lindo demais Com o compartimento do motor de vidro, né? E o mais lindo desse carro Olha o interior, Carlos O interior tá perfeito demais Ih Olha que coisa linda Meu Os bancos de carbono Não, em dois lugares Eu e meu ego Tá lindo Gente, tá lindo demais Olha, só passear Pronto Não, tá lindo Tá lindo essa cor Novinho, novinho Chegando de novo Deixa eu entrar Aí você veio de onde, Boris? Estava onde, hein? Eu sou de Recife, né? Você é de Recife? É Mas eu moro aqui em São Paulo Você é famoso, né? Eu botei sua voz lá no Ecop Todo mundo conhecia A gente tava nesse mercado de luxo há uns anos E o pessoal gosta de prestigiar a gente Feito você, por exemplo Vende avião, vende tudo Tudo Barco, tudo Tudo Aeronave Barco É, eu ia Eu tava fazendo o pessoal Eu ia comprar um avião agora, né? Mas eu disse Eu não tô fazendo show E eu tô ficando muito caseiro E meu trabalho lá no Nordeste É tipo assim É de dois em dois meses Que eu faço um projeto lá Que agora vai virar de um em um mês Eu digo Eu vou comprar esse negócio Entendeu? Eu gosto mais de carro Lógico John Vlogs Cara, eu tô passado com esse apartamento de vocês Gente Eu disse Meu Deus Vai me levar pra um apartamento Ficar lá trancado Engrausulado Já tava puto Bicho Como é que você Aqui num alto Num prédio Gente, eu tô em Nova York Eu tô passado com vocês Olha essa vista Como é que você acha Um negócio desse, hein? Menino Eu vou dizer Viu Passado Bicho Isso é um apartamento Por isso que ele não foi pra Flaville, né? Não, mas eu acho que eu não ia não também Eita, caralho Entregamos aqui Bicho Olha, fazia tempo Eu já entro em casa Muita gente Que eu tô impactado com o lugar Não, e sabe o que é o pior, bicho? Que é a sua cara, sabia? Gringão demais, meu irmão Não, eu tô passado Me mostra demais coisas E aqui é o quê? Aqui é o barzinho, é? E aí, galera da live Não, e vocês casaram mesmo, né? Tá, tchau Morando junto Tô morando junto já Morando junto Vocês e os filhos, né? Você é padrinho ou não vou? Vai Vou, né? É você Eu tenho que juntar, né? Passado Aqui você quer uma adega Sim Se você quiser mexer Sim, tem uma adega de vinho Foda, massa Toda estilosinha Passado E aqui é a cozinha, tô misturado De churrasqueira Cadê? O carrinho que a gente tá fazendo O Marco deixou aí Sim Vamos, vem junto Vem com a gente Oi Ah, tem uma outra cozinha Gente, bicho Eu tô chocado, sabia? Ali é lavanderia Sim Que negócio de Eu vou arrumar roupa Sim Sim Que também é grandão Aqui tem o quarto Que o segurança fica Massa Tem o quarto da barra Tem uma cozinha aqui Também tem um espaço, né? Pra comer Pra comer E aqui Sim Aqui foi melhor A gente voltou Amei Tá Parabéns é principal Não, e sabe o que é mais foda? É 360 vistos também Bicho Isso é a melhor coisa Bicho Olha essa vista Ali é onde você fica fazendo suas lives Suas coisas Ali é live Inclusive a Mariana começou a fazer live Foi uma das que mais bom porra, não foi? De mulher eu acho que Esse mês Mês passado, né? Mês passado Mês passado Ela foi a mais que cresceu Da toda Então tem que fazer mais, né? Fazer E ali fica o Allianz Parque Que tá tendo um jogo agora Não sei o que Ó Bicho Palmeiras e Santos Gente, eu não Que apartamento grande é esse, hein? Não, essa parte aqui Foi o que eu mais gostei Essa aqui a gente tentou botar um jogo Pra gente assistir Não deu certo Sim Segunda-feira o cara veio Que é o quê? Quarto de vocês Ah, sala Gente Assado E ali é o quê? Ali é o quarto Ali é o quarto É Aqui é o quadro E a minha véia Sim Aqui é ali Temos o primeiro closet aqui Esse é o de vocês, né? Esse é o meu closet Eita, boné pra caralho Ai, o sininho Foda Uma cueca ali que usaram, né? Com certeza É isso que passou o dia E aí, você tá gozando Dá pra abrir Você tem uma vez Na vista de São Paulo É, amanhã eu mexeria umas coisas Vai, eu dando pitaco Tem que mexer ainda Vamos mexer com as coisas Mas vai ser a sua em breve Não, olha a varanda Você já tinha mostrado esse lugar? Já Passado Você mostrou tudo assim? Não, assim com detalhes não Com detalhes É, não Detalhes tem que ser comigo Então quer dizer que é aqui Que vocês tentam dormir, né? É aqui que vocês ficam se batendo Até quatro e meia da manhã Olha aí Ele faz a live aqui também A gente virou pra cima Tá pra cima Olha que bandido Vigar a câmera Passar Olha o jardinzinho de inverno Gente do céu Isso é porque Eu abri o meu dormiu aqui E tava aí o dia Eu tô chocado com essa vista De cima e embaixo Agora, quando eu desliga tudo Se você não comprar Eu compro, viu? Pega a visão, ó Olha aí, agora Passado Eu lembro um pouquinho Nova York Muito Olha por isso aqui E essa visão aqui, gente É da parte de baixo É do apartamento inteiro Meu Deus do céu Aqui é uma casa, né? Aqui já é uma casa, pô Ah, aqui é outro closet Não é aquele não, né? Sim Ah, eu tenho um desse aqui, ó Será que foi aquela mesma pessoa Que fez? Será? Lá de Orlando, foi não? Não sei Lembra o que eu te falei Que eu tinha um do Deve ter sido Acho que foi mesmo Cara E do Bob Esponja? Cadê do Bob Esponja? Bob Esponja Ah, isso tá lindo, velho Você gosta de sapato também, né, velho? Eu gosto Tem o gosto Não tem muito, não Não é coisa que você compra muito, não, né? Eu uso pra tudo Esse afluxo branco Ah, sim A gente só Mas, amiga A gente só usa a mesma coisa, sabia? A gente compra um bocado de coisa Mas só usa os mesmos Mas pega esse Pode ver Eu tenho um monte de afluxo Eu prefiro ter eles brancos Não, eu também No fim das contas é aquilo Eu tenho um monte de jaqueta lá Tô aqui sempre com Basicão Aqui as camisas dos caras, né? Neymar Júnior Ah, tem uma novidade, inclusive, gente Bebe com o Neymar Depois eu conto pra vocês João Pedro Quem é o João Pedro? João Pedro é amigo meu Que tá jogando lá fora Já se eu do estímulo, tem outro Aqui do Catar Quem é essa? Neymar também Neymar também Olha, vai na frente aí Vai me dizendo Tem a do Vini Júnior Que tem que contar aqui Cadê? Cadê? É do Toy Story, é? Cadê? Meu Deus, você tá dormindo É boquinha Olha o retrato dele ali em cima Meu Deus Bom dia, princesa Ei, cara Vamos Vamos pro rancho Tá assustado? Faz a mala Bora embora Vamos É sério, pô Vamos 15 minutos você sair Combinado? Fechou mesmo De já? Bora, arruma aí Ele vai embora mesmo Faz a mala, é de verdade? Vai pro rancho Vai na goça Bora, porra Eu pedi autorização Eu tô tentando reformar esse papo inteiro Ela vai virar da Mayra Pra ela fazer o conteúdo dela Sim Olha, tá da Barbie Meu Quem que tá aí? Cabrito Entira Brincadeira Cadê? Ah, amigo Já voltou da África Voltou da África Já E por favor, grave Poste tudo Como pode? Poste tudo pra gente ver Gente, as coisas acontecem Que loucura, né? Do nada você tá na África No quartinho da Barbie E não foi planejado por Deus Não foi? Ele tava escondendo Querido, você acabou de aparecer numa live Já foi Sim Quarto da Barbie é dela A gente vai vir de deixar fazer um coach bonito Não, tem que ter, amigo Tem que ter Aqui é mais um quarto Gente, isso é uma mansão suspensa Aqui é o quarto do Marco Fica no carro, tudo da lá Mas é quarto de homem A gente não tem isso aí Vem muita coisa não Viu? Esse é um apartamento Não, vamos beber agora Vamos Você fez implanta, capilar, fã Eu tenho a venda que você postou Já tá crescendo muito, né? Doeu Nada E você tem muita entrada, era? Eu escondi, eu já ganhei lá pra frente Passado Eu escondi a venda Que era tanto cabelo pra mim E você tem que ter, tipo de jovem foi Eu escondi a venda que você postou Eu escondi a venda que você postou Eu escondi, eu já ganhei lá pra frente Obrigado.